Então você vê uma inversão. Por mais que hoje existam avanços como o Enem, o Sisu, o estudante da escola pública vai para a privada e o estudante da escola privada vai para a universidade pública. Então, lá para 99, nos congressos da Uni e também da UBS, dos secundaristas que visavam a essa universidade, e mesmo dos universitários que sempre defenderam, mais do que os universitários em si, a juventude brasileira, um projeto de país, e dentro desse projeto de país, a educação acessível com qualidade a todos é um elemento fundamental, gerou-se uma bandeira, uma opinião, que é a reserva de vagas, que depois ficou chamada popularmente como cotas, o sistema de cotas, que no início enfrentou muito preconceito no Brasil inteiro. Muita gente, armada de uma visão mesquinha da universidade, elitista da universidade, dizia que a consequência das cotas ia se rebaixar a qualidade, e a gente viu que depois de uma década a UERJ foi pioneira nisso, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, junto com outras universidades públicas do país, implementou o sistema de cotas e foi divulgando ao longo desses anos seus estudos para a reitoria de graduação, comprovando que a média, o rendimento dos cotistas, era sempre igual ou superior ao rendimento dos não cotistas, que a nossa juventude, quando tem uma chance, ela agarra a oportunidade, estuda, é competente, é capaz. O que é isso, né? O que é isso, né?